Por este mundo passou um homem chamado Amor, pregou tanta paz, tanta luz, dedicando a sua vida ao Mestre Jesus. Os seus passos lentos não deixaram fingir a sua exaustão e o seu cansaço, mas essa imagem cansada nos ensinou que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia, ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza, não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos fracassos, não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar o todo da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas conseguir achar um oásis no fundo de nossa alma. É agradecer a Deus por cada manhã, pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si, é ter coragem de ouvir um não, é sentir-se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer, errei. E ter a coragem de dizer, perdão. É ter a sensibilidade para dizer, eu preciso de você. É ter a capacidade de dizer, te amo. Que a tua vida se torne um jardim de oportunidade para ser feliz. Que nas suas primaveras, seja amante da alegria. Que nos seus invernos, seja amante da sabedoria. E que quando errar, recomece tudo do início. Pois, somente assim será apaixonado pela vida. Descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Utilizar as perdas para treinar a paciência. Usar os erros para esculpir a serenidade. Utilizar a dor para rapidar o prazer. Utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência. Nunca desista. Nunca renuncie às pessoas que o amam. Nunca renuncie à felicidade. Pois, a vida é um espetáculo incrível. Gostaria de dizer para você, que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Ah, mas quem sou eu, se não uma formiguinha? Das menores que andam pela terra cumprindo a sua obrigação. Quando alguém lhe magoar ou lhe ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Amar sem esperar ser amado. E sem esperar recompensa alguma. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Por este mundo passou um homem chamado amor. Prego tanta paz, tanta luz, dedicando a sua vida ao Mestre Jesus. Os seus passos lentos não deixaram fingir a sua exaustão e o seu cansaço. Mas essa imagem cansada nos ensinou que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. Ser feliz é achar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor na discórdia. Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições dos fracassos. Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida apesar de todos os desafios, incompreensões, períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles que conseguem viajar para dentro de si mesmo. Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar o todo da sua própria história. É atravessar desertos fora de si, mas conseguir achar um oásis no fundo de nossa alma. É agradecer a Deus por cada manhã, pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si, é ter coragem de ouvir um não, é sentir-se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. é beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, mesmo quando nos magoam. Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre e simples. É ter maturidade para poder dizer errei e ter a coragem de dizer perdão. É ter a sensibilidade para dizer eu preciso de você. é ter a capacidade de dizer te amo, que a tua vida se torne um jardim de oportunidade para ser feliz, que nas suas primaveras seja amante da alegria, que nos seus invernos seja amante da sabedoria e que quando errar recomece tudo do início, pois somente assim será apaixonado pela vida, descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, utilizar as perdas para treinar a paciência, usar os erros para esculpir a serenidade, utilizar a dor para rapidar o prazer, utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência. Nunca desista, nunca renuncie às pessoas que o amam, nunca renuncie a felicidade, pois a vida é um espetáculo incrível. Gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia e que morra como quem soube viver direito. Ah, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Quando alguém lhe magoar ou lhe ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte, amar sem esperar ser amado e sem esperar recompensa alguma. Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz.